E eu aceitei calada, porque você podia ser educada como uma pessoa de bem, e não como a filha de uma empregada morta de fome. Eu! Filha de uma empregada! De uma mulher asquerosa! Ah! Quem mais sabe? Não, ninguém, menina, ninguém. Eu não. Toda a minha vida eu me calei. Por você. Nunca teria dito, se não tivesse batido em mim, para que Deus não a castigasse, por ter batido em sua própria mãe. Por quê? Continuar ao meu lado. Foi uma condição que eu impus a seu pai. Eu lhe dava minha filha viva, e ficaria com o dele morto. Se em troca, me deixasse ficar sempre ao seu lado. Como sua babá. Devia ter desaparecido, para me fazer o favor completo. Mas ainda está em tempo. Vá embora! Vá embora agora mesmo desta casa! Menina, já é noite. Vá embora! Nunca se atreva a dizer a ninguém que é minha mãe. Nunca! Se você realmente me ama tanto, como diz, desapareça daqui! E antes de abrir essa boca, para revelar esse segredo, morra! Morra, Carista! Morra, Carista! Ouviu bem! Tenho dez minutos para arrumar as suas coisas e ir embora daqui. Eu não quero voltar à vela para o resto da minha vida. Como está Maria, Dona Vitória? Não está bem, Lupe. Mas já voltou a si. Luiz Fernando está conversando com ela. Se está conversando, não está tão mal. E não descobriram que ela tem? Talvez tenha razão, Lupe. Eu, Dona Vitória? Em quê? No organismo de Maria, apareceram restos de uma substância feita com ervas venenosas. Carista! Você e eu temos que conversar muito seriamente! Carista! Carista! Car... Onde está Carista? Foi embora desta casa, Lupe. Foi embora? É. A Dona Soraya a expulsou daqui para sempre. O que você quer, Carlota? Telefone para a senhora. Não, não é a Dona Carista. Ela já foi embora para sempre. É Oswaldo Trevino. Oswaldo Trevino? Não, não pode ser. É ele. Conheço bem a voz dele. Obrigada, Carlota. Eu vou atender aqui. Alô. Está surpresa para eu ligar? Quis acabar comigo, mas não conseguiu. Um médico amigo meu me salvou. E aqui estou, disposto a continuar fazendo negócios com você. Você é um cínico. E você é uma assassina em potencial. O que você quer? Agora você está mais do que nunca nas minhas mãos. Por isso, te espero no meu apartamento. Ah, e traga uma boa quantia em dinheiro. E deixe sua arma em casa. Se me acontecer alguma coisa, meu amigo médico já está sabendo que a culpada é você. E acabaria de qualquer maneira na cadeia. Eu estou esperando. Vamos ver quem pode com quem. A Dona Vitória não virá hoje também? Eu imagino que sim, Carlota. Ontem ela ficou com a Maria. Hoje será a vez de outro da família. Isso é, se Maria tiver que ficar uns dias mais no hospital. É que... Eu... Eu quero falar com ela. Eu também. Ai, eu vi tanta coisa lá no quarto da Carlista. Mas pelo telefone eu não tenho coragem. É que... O que eu tenho para dizer também tem a ver com isso, Lupe. É. Ah, Lupe. Ontem eu não tive coragem de te contar, mas... Naquele quarto. Aconteceram coisas terríveis. Entra, princesa. A Dona Soraya agrediu com violência a Dona Calista. Ai, ela estava louca. Batia e batia. E só parou de bater... Quando a Dona Calista disse uma coisa incrível. E o que ela disse, Carlota? Que ela... É a mãe dela. Ai, e a Dona Calista é a mãe da Dona Soraya? Isso mesmo que ouviu. Parece que a trocaram quando ela nasceu por um outro bebê que tinha morrido. Ah, agora eu entendo esse amor desmedido da Calista pela Dona Soraya. Mas isso não é tudo. O quê? O pior... É o motivo por que a Dona Soraya agrediu com violência a Dona Calista. E por que, Carlota? Porque a Calista disse a um tal de Oswaldo Trevino que as duas estavam envenenando com ervas a Maria do bairro. Trouxe o dinheiro? Não, mas trouxe o revólver. Você é teimosa. Eu estou te avisando... Desta vez eu não vou errar, Oswaldo. Vai se meter em mais problemas, Soraya. Estou tão cheia de ódio e ressentimento... Que eu não me importo mais. E será direto no coração. Você vai parar na cadeia, Soraya. Vou perder meu marido. A fortuna dele. Hoje acabei de saber a verdade sobre a minha origem. E não me importo mais com a cadeia, nem com a morte. Nem com nada. Nada. Me solta. Me solta, maldito jornalista. Mas tem que soltar. Me solta. Me solta.